Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de lado, na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo em você gostosa Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Jogando agora, jogando agora, jogando agora, jogando agora Gostoso Gostoso é você de lado, na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo em você gostosa Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Esse é o da Noel e do Paquetá, conhece não? Tá maluco? Ele é brabo, rapá Acerta Pola pra dentro pelas armas Mas和a, sou eu de lado da tua cama gritando bota lo que te no software jogando no σ Só gostado, rebolando-no-ll Jogando agora- U slim Ya que vou Tentar de frente, sentar de costas, num toma toma Num bota-bota, parei- rebola, então vai gostosa Tu joga e joga, tu joga e joga Tento de frente, cedo de costas, tu toma toma Não bota, bota, pari e rebola Você agora não joga e joga, joga e joga Senta de frente, cedo de costas, não toma toma Não bota, bota, pari e rebola, então vai gostosa Tu joga e joga, tu joga e joga Tento de frente, cedo de costas, tu toma toma Não bota, bota, pari e rebola Você agora não joga e joga, joga e joga Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de lado, na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo em você ço gostosa gostosa sou eu de lado na tua cama gritando botas pedindo soca jogando tudo Jogando tudo, gostoso Pai joga só eu de lado, na tua cama Gretando bota, pedindo soca Jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo Me chamando, só gostar de eu rebolando Jogando agora, jogando agora Jogando agora, jogando agora Tenta de frente, senta de costa Não toma toma, não bota bota Para e rebola, então vai gostosa Tu joga e joga, tu joga e joga Tenta de frente, senta de costa Não toma toma, não bota bota Pera e rebola, mas cê agora Não joga e joga, joga e joga Tenta de frente, senta de costa Não toma toma, não bota bota Para e rebola, então vai gostosa Tu joga e joga, tu joga e joga Tenta de frente, senta de costa Não toma toma, não bota bota Para e rebola, mas cê agora